Música O pai do repertório tá na área, filho! E aí? E já vai ganhar! Joga a mão e siga e dá um tchau! Dá um tchau e diz! Agora essa raça radiação é novo! O nosso sentimento é só um grupo de paga! O nosso sentimento é só um grupo de paga! Bom galera, a festa tá bonita, o camarote, olha aí! Olha aqui, olha aí, mostra aí, mostra aí! Camarote bombado, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Ó! Natal do Xando, olha quem tá aqui! E agarrar! Bom, tô aqui com a minha amiga Jamile Lima! Feliz Natal, amiga! Feliz Natal! Tudo de bom pra você! Bom te rever! Bom te rever, né? Faz tempo que a gente não se encontra! É verdade, mas estamos no Natal do Xande! Como é que tá sendo pra você curtir esse momento? Gente, maravilhoso, né? Depois de tanto tempo sem festas, tanto tempo sem essa aglomeração, quando acontece a gente é só gratidão! Então, bacana! Agora, BK, me fala um pouquinho da Jamile, a Jamile bombada nas mídias sociais, aonde eu entro no meu Instagram é bom da Jamile! Bombada por sua conta! Não, eu tô aí, tô trabalhando, né? Tô me dedicando ao meu trabalho, ao meu ofício, que eu faço com muito amor e muito farinho pra todos vocês! Muito legal! Agora você tem buscado mostrar a moda! Fala um pouquinho desse trabalho que é tão diferente, porque gata a gente sabe que você é! Olha só a gata! Mostra o visual! Gata a gente sabe que você é! Agora, essa roupa, por exemplo, anda onde? Então, é de uma marca de São Paulo, vou dar a Jabá não, que não pagou não, viu? Ah, não custa nada! É muito bonita! Lalume! Hahaha! Deu mole! Agora vem cá! Vai ter que pagar agora! Fala! Mas você tem feito grandes marcas! Fala aí! Grandes! Grandes marcas! Aqui do Ceará, principalmente? Não! Principalmente! Eu sou... As pessoas dizem que eu sou a rainha do atacado! E aqui a gente tem o maior polo de moda do Brasil, né? Temos o Marapoga Marche Moda, temos muitas lojas de atacado! E o Ceará, ele faz moda e leva pro mundo, certeza! É o maior polo de moda depois do Rio de São Paulo, né? O Ceará, pra mim é o Ceará! Pois não! Pra mim é o primeiro! É verdade! O Ceará, ele comanda o atacado no Brasil todinho! Feliz ter você! Olha que bacana! Aí você tem feito várias marcas! Várias marcas! E eu sou só gratidão pra todas elas! Quem quiser te convidar pra você fazer e fotografar, faz como, vai buscar onde? Então, no meu Instagram, ele tem um link que você acessa e você cai direto no telefone da empresa e aí você faz e a minha assessora te manda um media kit e dá tudo certo! Beijo! Amo você! Amo você! Amo você! Mais ainda! Lançado, mas te voltamos já! E olha quem tá aqui do meu lado, totalmente organizado, bonito! Tá aqui meu amigo Isaia Duarte! Rapaz, ó, primeiro eu tenho que falar de você! Feliz Natal! Ano novo maravilhoso! Agora, o visual tá, o menino! Como é que é isso? Boa noite a todos! Primeiro, se cuidando, né? Tá com você sempre é um prazer enorme! Na verdade, o Natal não é o Natal do Xande! Natal dos fãs do Xande Avião, né? E desejar um feliz Natal a todos que estão aqui! E muito feliz que a gente tá voltando, graças a Deus! Foi quase dois anos muito difícil, né? Mas, Deus acima de tudo, muita fé, a gente vai chegar lá e vamos conquistar tudo de novo! Bacana demais! Agora, BK, a gente sofreu muito! Dois anos de sofrimento! Eu tô fazendo os eventos, meu programa, o Xande, mas vocês tiveram a competência e a capacidade de se reinventar com a pandemia e criaram as lives! E bombaram, né? Ainda, graças a Deus, gente! A gente fala que a gente sofreu, mas só a gente tá aqui com saúde, né? Porque tanta gente bateu e nós estamos aqui com muita saúde! A gente tentou fazer o máximo pra manter vivo, né? Como diz o Itálio, portar licença dos nossos produtos! E, graças a Deus, a gente estamos aí na frente de muita gente que a gente esperou que tudo passasse! A gente não dormiu! Continuamos fazendo a nossa parte e, graças a Deus, o Xande tá muito bem! Tem Natan, Ravne, nós temos aí o Zé Baqueiro, temos o Priscila Senna, temos... A vibe! A vibe tá bombando! A vibe tá aí! Tem o Corral Real, tem o Toca do Vale! Então, assim, uma galera que tá todo mundo vivo e eu tô tentando estar tudo preparado pra agradar e vamos fazer o melhor da gente que a gente sempre fez! E o porró está no melhor momento possível! Então, quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar e desejar muito sucesso! Que Deus continue lhe dando essa luz que você sempre teve! Obrigado, Raida! Eu, você tem que me agradecer, não! Eu que tenho que me agradecer! O comunicador tem que ter mais respeito, as pessoas tem que abraçar mais! Você leva o nosso trabalho, faz a nossa mídia, e... De coração! Eu acho que todo mundo tem que se abraçar e muito obrigado por todos os anos que você divulgou o nosso produto! 22 anos! 22 anos! Então, obrigado! Eu que tenho que lhe agradecer e é só gratidão, irmão! Seu 22 vem com muita saúde! Feliz Natal! Feliz Natal! Um ano novo maravilhoso! Vamos passar o ano novo juntos! Juntos! Se Deus quiser! Estamos juntos! Grande Zahia! Não saia do Manchester, voltamos já! Vamos passar o outro! Vamos pagar a graça e o passado! Cadá nós a importaria? Vamos passar! Vamos passar! Estelle commentando! Personal personal! Personal! Olha, toque! Trai! Katiza! Um ano novo R O que você Asocial W Então galera, a gente continua aqui no backstage do Marina Park Hotel Onde está rolando o chão de avião Felipe Amorim, Diego Facó e Matheus Fernandes E eu tenho o prazer imenso de estar ao lado do meu amigo Betinho Betinho Santos, ele e Douglas, seu irmão Estão sempre na frente fazendo grandes eventos E agora nós estamos voltando depois da pandemia Me conta como é que está sendo para você esse grande projeto da D.E. Music Na verdade a D.E. Music é mais um grupo que se formou Com o Eugênio, o Fernandinho, o Daniel, o Renatão Eugênio Parente Isso, nossos sócios no projeto da D.E. Music Na verdade a ideia já vinha engateando E nós resolvemos abrir também a gravadora Para fazer também o trabalho com alguns artistas E aí Matheus Fernandes foi o primeiro grande nome que nós assumimos Bombadaço! Você já conhece bem também, né? Meu amigo demais E daí graças a Deus acertamos muito O Matheus é um cara que tem uma estrela muito forte com ele E mesmo na pandemia Que talvez tenha vindo de um momento para o Matheus muito importante Que ele teve mais tempo para parar, para criar Para desenvolver estilos diferentes de música Para estudar mais Para estudar mais o que ele mais gosta de fazer, que é a música E é isso aí que o Brasil todo está vendo O Matheus esse ano praticamente estava entre os cinco mais ouvidos do Spotify Foi duas vezes Primeiro artista mais ouvido no Spotify com duas músicas Na Times Square, bem grande em Nova York, o homem estava lá Então assim, para nós é uma satisfação Está ficado pela Globo também, né? Sim, está o... Melhor do ano Melhor do ano, né? Estamos aí, agora dia 2 de janeiro, salvo engano, né? Está todo mundo numa grande expectativa Também concorreu ao prêmio de melhor música Melhor rir Cantou experimente no multishow TikTok também Quer dizer, acho que tudo que um artista sonha para a sua carreira Graças a Deus aconteceu esse ano com o Matheus E na verdade a gente só tem que agradecer mesmo ao público Que adotou o Matheus como novo cara de hits A gente tem sempre dito que ele é o garoto dos grandes hits Ele tem feito e tem absorvido muitas músicas legais Mas seria com o Dilcinho, foi o Mãe Sem dúvida E essa com o Avni também Que porra, está bombando, né? Então assim, o Léo Santana também foi um grande parceiro Muito bom E sempre a gente encontrava com o Léo O Léo, meu amigo Matheus Fernandes Aí vai, pô, fizemos a Nem Vá Que é uma música maravilhosa Que nós fizemos com o Zeneto Cristiano É fantástica essa música É uma das músicas mais ouvidas do Matheus, né? Tem Balanço na Rede Que é uma música solo dele E várias outras Tem uma que nós achamos fantástica É Tô Com Saudade Ele e Dom Juan Que foi um cara que bombou demais Nesses últimos quatro meses Então assim, o Matheus teve acesso a construir Um nome muito forte Com grandes parcerias E o que vem agora para 2022 Meu Deus do céu Aí não tem quem segure, não É um grande cara A gente acredita que é um projeto Talento puro Muito É um projeto de longo prazo Que dia a dia a gente vai estar galgando Cada vez mais sucesso aí Agora, Diego Facó Você está fazendo um trabalho novo Hoje é praticamente A primeira apresentação dele Profissionalíssima Que ele disse que Quando ele viu o palco Ele ficou satisfeito E... Fala um pouquinho desse lançamento Bom, o Diego é um garoto novo, né? Como você... Até eu acompanhei a entrevista Ele te contou um pouco da história dele Era um garotinho mesmo de... Sei lá, ali Tinha seis, oito anos de idade Seis anos de idade Né? No Ceará Music Nós produzimos durante 12 anos O Ceará Music E ele já gostava muito de música Então ele subia no palco A galera ficava maluca, né? Que ele subia na bateria Tocando bateria Porra, esse garoto já toca assim Toca E fez até uma música Com Biquini Cavadão na época Depois até com o Jota Quest também Mas aí já foi num Réveillon nosso Lá no Aquaville Mas enfim Foi um garoto Sempre curtiu muito música A gente sempre observou Esse talento nele E o que foi melhor, né? Ele... O melhor de tudo, né? Quando o cantor tem essa veia E também tem a veia da caneta, né? Que é da composição Isso... Compôs, bombô Compôs, bombô Ele tem uma música Que tá estouradíssima Aí com o Matheus Fernandes Matheus também Também Né? O cara é foda Então... É... E assim É o que a gente Vem esperando Do Diego Como os outros nomes Que nós temos Lá na The E.M.E. Também tem o Cadu O Martins O Pedrinho Grande Cadu Gente fina Pô, tem o Pedrinho Pegação também É um cara que vem É... Demonstrando pra gente Aí um futuro Bem... Bem positivo Não saia do Manchester Vamos curtir um pouquinho mais Dessa festa Tem chão de avião Agora Pra vocês curtirem no Manchester E lógico Matheus Fernandes Pra vocês E aí Música Música E se joga no braço e vai que seu caminho Olha que eu pulo e pego essa dispação Vai na perna, vai na perna Vai na perna, vai na perna Vai na perna, vai na perna E toda vez que eu pego, meia tá caindo Em cima do seu corpo, toda vez que eu pego Sai, meu Deus! Vai! Olha só, galera! Totalmente lotado O bosque do Marina Park Hotel Estamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência O Xande tá lá no palco Bombando E eu aqui encerrando o nosso must pra vocês Obrigado pelo carinho da sua audiência Você que prestigiou o nosso must de hoje O must especial de Natal do Xande E eu tive o prazer de estar aqui com exclusividade Mostrando detalhes pra vocês Já sabe, perdeu o must nas TVs? Vai lá, baixa, curte lá Você entra, acessa o meu canal no YouTube TV Must com Raidá E você vai curtir aquele programa que você perdeu Mas não se esqueça Inscreva-se, dê o seu like Compartilhe e ative o sininho Vocês vão curtir sempre todas as matérias Que nós vamos buscar pra vocês Fiquem com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!